Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais promoveu em Januária reunião com os profissionais de contabilidade. O objetivo foi repassar informações sobre o plano de regularização de créditos tributários. O objetivo do encontro foi a administração fazendária, na pessoa do seu chefe, Rogério Rangel, estar passando para todos os contabilistas, os escritórios de contabilidade, o plano de regularização de créditos tributários, que foi lançado agora pelo Estado, com o objetivo de estar incentivando os contribuintes a regularizar seus débitos junto ao Estado através de remissão e desconto de multa e juros. Então, vários débitos abrangidos pelo Estado, além da anistia, eles podem sofrer descontos de multa e juros de até 100% se pagos à vista. Então, é muito importante essas informações para a gente estar repassando para os contribuintes, para os nossos clientes. Cada um está simulando os seus débitos e está tendo a oportunidade de estar regularizando junto ao Estado os clientes de escritório de contabilidade, os seus contadores, podem procurar seu contador de confiança e estar verificando quais as hipóteses de que ele possa estar participando desse plano. O plano abrange débitos com ICMS, IPVA, ITCD, taxa de incêndio. Então, são vários débitos, impostos e taxas. Então, todos podem estar procurando a contabilidade, os contribuintes, pessoa física, podem estar procurando a administração fazendária também da cidade e estar fazendo essa simulação do seu débito. Dependendo, o débito pode ser parcelado ou pago à vista. Dependendo do tipo de acordo que ele fizer, ele pode ter redução de até 100% na multa e juros. A proposta sempre é aumentar a arrecadação, lógico, nesse período que o Estado tem sofrido muita queda na arrecadação. Então, recolher esses valores antigos, esses valores, os débitos até 31 de 12 de 2016 podem ser parcelados, podem participar desse plano, ter o benefício do plano e o contribuinte ter a oportunidade de andar em dia. Então, hoje, no Estado, o contribuinte que não está em dias, ele não consegue ter acesso ao serviço do Estado. Certidão negativa, ele não consegue participar de licitação. Então, é um incentivo para o contribuinte, de contrapartida, lógico, aumentar a arrecadação do Estado. A proposta é a adesão até 31 de agosto. Então, a gente até pede para os contribuintes procurar com antecedência, seu contador, administração fazendária, para estar simulando, se compensa, participar do plano, quais são as vantagens, o número de parcelas, com antecedência, para a gente evitar tumulto, até 31 de agosto, quem não aderir, infelizmente, não terá outra oportunidade.